CAPÍTULOS MORTAIS Como todas as manhãs, Alfred Gessner desceu do último vagão do bonde da linha 1 e caminhou rumo ao trabalho. Gostava de andar. A essa hora, o parque de diversões Prater era só dele. As barracas coloridas, os carrosséis e os três fantasmas, com suas figuras grotescas, pareciam estar esperando por ele antes que esfregasse os olhos para acordar. Será que sabiam que aquele dia terminaria tão diferente dos outros milhares anteriores a esse? Até o portão do galpão do motor estava diferente naquela manhã. Por isso, só às 8h52, dois minutos depois que o normal, Gessner apareceu na estrada com seu G4 amarelo. Quando olhou pelo retrovisor, o bom humor que tinha quando desceu do bonde já tinha acabado. Tinha uma pessoa sentada ali. Olá? Uma mulher. Olá? De cabelos loiros e compridos. Gessner ficou paralisado em seu uniforme. O que fizeram? O que fizeram com aquela mulher era horrível, mas alguém saberia dizer o que isso fez com ele. Alfred Gessner, seu mundinho perfeito, haveria perdido a sua inocência para sempre. Fim do segundo capítulo. Não se preocupem. O maquinista acaba superando o choque. Bom, só me resta desejar a todos que se divirtam e se tão calafrios quando lerem ou relerem o meu livro. Obrigada pela atenção. Obrigada. Para a Margarete, por favor. Claro. Muito obrigada. Madeleine Montana lê O Anseio do Faroleiro. O Anseio do Faroleiro. O Anseio do Faroleiro. O que você está fazendo? Consertando o teu abajur. Você me pediu. Então, como foi? Terrível. São os velhos que só saem de casa para não morrerem de tédio. Não é tão ruim. É bom envelhecer com o público. E o que você leu para eles? Li O Anseio do Faroleiro. Um romance do inspetor Turner. Um homem que mata prostitutas porque pegou AIDS de uma delas. Ah, esse é ótimo. Emocionante. Seria bom se os leitores mais jovens percebessem isso. Os royalties quase não chegam. A minha conta está vazia, quase. Você não pode obrigar as pessoas. É, infelizmente não. Certo. É um único corte limpo, até as vértebras. É esse aqui? Oi. Tudo bem? Aparentemente é uma faca muito afiada. Quem tiver uma faca dessa na cozinha é bem sortudo. E aí? Oi. Acho que eu conheço. É uma prostituta da zona de Leasing. Vai até lá e pergunte o nome e o endereço dela, tá? E cobre ela, por favor. Vem cá. Encontre tudo o que se encaixar nesse perfil. Sádico, misógino, entre 20 e 50 anos. Reincidentes que saíram da prisão nos últimos três anos. E descobre se está tendo alguma guerra entre cafetões. Só isso? Se eu precisar de algo mais, eu te ligo, tá bem? Livraria Sebo Oliver? Oliver? E aí? Ansiosa? Por uma boa literatura? Leia isso. Tô ocupado. Tenho mais de 400 livros de um imóvel pra registrar. Leia isso agora. Sim, senhora. Criança se recusa a ir pra cama. Mãe chama a polícia? Nada disso. O artigo embaixo desse. Corpo no mini-trem. Essa página de livro chegou pelo correio anteontem. Fora isso, tudo bem? Uhum. Não pode fumar aqui. Tem mais de 100 mil livros lá atrás. Quase o mesmo que no jornal. Quase o mesmo? Quase? Alguém copiou o meu assassinato do anseio do faroleiro. O mini-trem, o cadáver nu, o batom. Não entende o que isso significa? Eu estou sendo ameaçada. Eu estou sendo ameaçada. Tá bom. É só um trote de alguém que conhece seu romance e viu isso no jornal. Só isso. Um trote. Um trote. Quando essa página chegou? Anteontem. Acabei de falar isso. Achei que foi por causa da leitura. Uma dica de um fã. Alguém que pudesse querer que eu lesse o livro numa próxima vez. Se a página chegou antes do crime, fala com a polícia. Acabei de passar lá. E? Olha, senhora, ontem alguém veio à delegacia e disse ter visto Stalin na Catedral de Santo Estevão rezando um terço. Se a gente fosse investigar cada besteira que as pessoas inventam... Então eu fui embora. Ai, eu estou cansada. Fiquei lá até duas e quarenta e cinco hoje. E? Me pagaram uma taça de prosseco que eu não pude recusar. Duas xícaras de chá, duas cocas e um enroladinho de presunto. Foi o que consegui. Descobriu o nome? Sim. Sonny Stepanek, trinta e um anos. Ela trabalhava de madrugada com uma amiga... Elizabeth Bauer. Fiquei quase duas horas esperando ela num bar. Era amiga. Elas sempre cuidavam uma da outra. Elas anotavam as placas dos carros e se tivesse um problema, a outra ajudava. Mas justo quando a Elizabeth estava ocupada com um cliente, a Sonny arrumou outro. E ela já tinha ido embora quando a Elizabeth voltou. Então ninguém viu em que carro ela entrou? Infelizmente, não. E você, alguma novidade? Não. Tem queimaduras no pescoço da Sonny. Provavelmente deva ser... Deva ser de um teaser. Espero que não estivesse consciente quando ele cortou a garganta dela. E por que ele? Vamos brincar? Eu vou jogar o pauzinho pra você. Vamos lá? Vem, vem. Vamos lá? Ó. Um, dois, três e vai! Vai! Aí! Aí! A tampa do ralo não ia deixar o olho passar. Deve interposto de propósito. Bah! Isso não se vê todos os dias. Piscina pública fora de temporada. Dez minutos do bairro mais próximo, sem testemunhas. Tem lugares piores pra desmembrar uma pessoa. Tá tudo bem, detetive? Tá. Ele trabalhou como um açougueiro. O sangue corre pro Danúbio pelo ralo e depois ele... Levou as partes pros vestiários pra arrumar. Muito prático. Mostrei isso pro chefe. Manda um abraço. Estamos procurando o outro. Tá bom. Muito bem, bom garoto. O que é isso em você? Henrique, deixa eu ver. Com uma serra? É, pode ser, mas... Isso ainda não quer dizer muita coisa, sabe? Tinha um olho no ralo. Obrigado. Faz quanto tempo? Tá morto faz seis a dez horas, mas... Você já viu uma coisa assim? O dadaísmo se uniu à anatomia. É, aí está. Minha nossa. Se for passar mal, vai lá fora. Clima de Viena, piscina pública. Sou eu. Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. O que foi? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos mexer o cotovelo direito e o joelho esquerdo. E vice-versa. E terminar. Sim, olá. É Madeleine Montana aqui. Por favor, passem a ligação para o editor-chefe, Sr. Barca. Levantem um joelho e o outro. Acredite em mim. Por um furo desses, ele vai gostar de sair da reunião. Obrigada. Chegamos no local. A polícia achou o táxi daquele cara que foi esquartejado lá no estacionamento da feira. Era uma pessoa. Mais respeito, por favor. Não precisa dar uma de durona porque vomitou. Acontece com qualquer um. O que não pode acontecer é perder o respeito pela vítima, ok? Tá, tudo bem. Ótimo. O nome daquele homem era Matias. Ele tinha 45 anos e trabalhava à noite no táxi. Último rádio. Falou com a central às 11, pegou um passageiro na rua. Agora temos dois homicídios baseados nos livros da Montana. Isso indica que é um assassino em série. Flo, eu não quero ouvir isso. Assassino em série. Imagina se a imprensa soubesse disso em Viena. Eu sei. Temos duas vítimas acidentais. As duas saíram por aí à noite sozinhas. Alvos fáceis. Só isso. Mas deve ter alguma coisa relacionada à Montana. Aquele táxi incendiado. Já chega, Flo. O que você tem? A perícia acha que foi uma lâmina serrilhada de um lado, um canivete, uma faca de caçador ou algo parecido. Confirmaram que o globo ocular mandado pelo correio é da vítima da piscina. A Montana era uma grande escritora de romance policial. Ela ganhou prêmios, troféus, os livros viraram filmes. Muita grana. Mas por que eu tô te contando isso, hein? Ele já conhecia a Montana. Está bem? Conheci ela uns anos atrás. Ela tava pesquisando. Terminologia, procedimento policial. Eu mal a conheço. Como assim mal conhece? Vamos, conta, Rupert. Fala da pesquisa pra gente. Ele gosta de investigar sozinho. Já pode sair. Ele também é grosso comigo. Obrigada. Nem me fale. Só mais três minutos. Isso. Muito bem. Tem que querer. Eu quero. Só não tenho mais fôlego. Você tá progredindo muito. De verdade. E vai ficar melhor? Vai? O médico que vai dizer. Vamos lá. Não seja ingrata. Então, como é que tá indo a nossa atleta? Pega. Obrigada. E então, vamos marcar a próxima sessão? Tenta se divertir. O lote 317 vai ser leloado hoje. às 14 horas. Vamos nos ver, Amy. Tá fazendo ligações com o meu celular? Você recebeu uma mensagem. Um leilão hoje? Com um dos leiloeiros mais exclusivos de Viena. O que um vendedor de livros usados está fazendo lá? Na verdade, isso aí é um assunto pessoal. Por 3.100, dole três. O próximo lote é o 317, uma estátua de vidro de Murano, uma peça única, feito para o Festival Europeu de Literatura Policial de 1987, em Veneza. A figura, conhecida como Arlequino Rosso, tem 50 centímetros de altura e pesa 7,4 quilos. O preço da estátua começa em 1.800 euros. 1.900, muito obrigada. Como é que a gente vai pagar isso, se você não tivesse roubado? 1.900 no salão. 2.000 no telefone. 2.100 no salão. 2.200 para o homem aqui na frente. 2.200. 2.200. 2.300 para o homem aqui na frente. 2.400 para a senhora. 2.400. 2.500 no telefone. 2.600 no salão. 2.700 aqui na frente. Eu ouvi 2.800. 2.800 para a senhora. 2.900 no telefone. Alguém dá 3.000? 3.000 para a senhora. 3.000. Alguém dá mais? Por 3.000 dole uma, por 3.000 dole duas, por 3.100 para o senhor da frente. Não seja inconsequente. Por 3.100 dole uma, por 3.100 dole duas. 3.100 ninguém dá mais. Por 3.100 dole três. A peça vai para o senhor da segunda fila. Parabéns, é uma peça única. É especial. Agora vamos ao lote 318, Papillon Fragile. Oi, senhor Sandberg. Oi, deixa eu te apresentar. Essa é a minha mãe, Madeleine Montana, Marie Stein. A senhora Stein e o marido fizeram uma exibição sobre livros de arte expressionista e tiveram a gentileza de me convidar. Meu marido queria manter seu filho aqui. E você? Sim, claro. O conhecimento dele tão profundo de história de arte nos surpreendeu. Vou transferir o valor assim que o comprador pagar. Quero receber o dinheiro imediatamente. Normalmente não fazemos isso. Mas acho que podemos dar um jeito. Por favor, me acompanha. Normalmente a gente não faz isso. Eu não tô nem aí. Estamos interrompendo? Não, tudo bem. Senhora Montana, que honra. Olá, senhor Sandberg. Senhor Stein. A senhora Montana leilou uma de suas peças. Foi vendida por 3.100. Menos a nossa comissão, claro. Sim, pois é. Senhora, Me daria a honra de Assinar este exemplar pra mim aqui. O Olho do Salva-Vidas Com prazer. Qual é o seu primeiro nome? Serge. Trouxe exemplares excepcionais na última vez, senhor Sandberg. Vamos conseguir bons preços, tenho certeza. Que bom. Obrigado. São 2.635. Para Serge Stein, que foi uma inspiração pra mim hoje. O seu leilão foi realmente muito divertido. Eu vou voltar. Se soubessem o que tenho largado pela casa. Então na próxima não faça lances. Oh, desculpa. Foi a minha primeira vez. Então até breve. E obrigada. Eu que agradeço. Até logo. Até mais. Precisava arrastar a mãe dele também? Há quanto tempo está fazendo isso? O dinheiro tem que sair de algum lugar. Eu não estou falando de vender minhas coisas. E sim do seu caso com aquela rameira leiloeira. Vamos, desembucha. Qualquer um pode ver. Como foi que você arranjou uma amante da alta sociedade? Alta sociedade. Com certeza vocês não falam só de arte expressionista. Todo mundo já sabe? Por favor. O Stein sabe de tudo. Não me olhe assim. É tão óbvio. A não ser que ele seja um idiota. E o que vai acontecer agora? Não é da sua conta. Tá bem? O fato da sua amante estar receptando bens que você me rouba? Também não é da minha conta, né? Olá, Maurice. Seu amiz-bush, madame. Ótimo. Estava tudo aí? É do Relemont, madame. E quanto eu lhe devo? São cento e vinte e quatro e sessenta. Sivuple. Fica com o troco. Obrigado. E bom suar, mon cher. Bom suar. Tchau. Você podia usar esse dinheiro para consertar os canos. Eu quero comer, não tomar banho. Assim você nunca vai conseguir viver de maneira decente, mãe. Por que você nunca vendeu o pavilhão de caça, por exemplo? Porque pagam bem o alô. Mas só no verão, mãe. Eu não quero falar sobre isso. Me fala. Como você contribui para a renda da nossa casa? Nossa casa? Vender livros em autocar dois para professores alemães aposentados por dois e cinquenta não gera muita renda. Aqui não é a nossa casa. Eu só estou morando aqui porque você está operada. Mãe, não é a nossa casa. Você vive aqui e muito acima das suas posses. É, que não condizem com o meu status. Bom, isso vai mudar em breve. O que isso significa? Você vai explorar essa situação como uma sanguessuga, né? Sanguessuga. É o termo perfeito para falar de você. O que você está falando? Ah, me poupa. Conheço você. E sabe muito bem como ganhar dinheiro em cima disso. Você está louco. Eu estou morrendo de medo. E o que é que você faz para ajudar? Seu karma se virou contra você por todas as coisas medonhas que você escreveu. Que besteira. Karma. O que faço além de escrever histórias para adultos? É ficção. E lá fora é a realidade. As duas não estão ligadas. Sim. Então sim. Mãe, alguém está por aí matando pessoas reais usando seus livros como inspiração. O que? As duas coisas estão conectadas. Você entendeu? As coisas estão indo bem entre você e a Sra. Einstein? O que? Agora está ficando divertido. Fala para mim. Você está feliz, Oliver? A felicidade é a ausência da infelicidade. Schopenhauer. Acho que não dá para esperar mais da vida. Vou embora. Oliver! Não, esquece, entendeu? Esquece. Eu não vou na apresentação da editora. Mas é importante. Oliver! Programação 2017 da editora Traven. Eu quero viver e experimentar as coisas e depois escrever sobre elas. Você tem uma coisa nessa vida que eu aprecio? É conhecer lugares novos, tomar um bom vinho, desfrutar de uma... Ei, me dá licença um minuto, tá bom? Ah, sim, tudo bem. É, desfrutar de uma boa companhia. Que bom ver você. Você está ótima. É, você também, Bernie. Está um pouco mórbido, não está? Bom, eu acho que se chama clima íntimo. É muito bom que você pôde estar com a gente. Como eu não viria depois de você ter trabalhado tanto para esse evento? É, eu já esperava despertar interesse de novo esse ano, mas a resposta da imprensa superou todas as expectativas. Então, Madô, deixa eu te apresentar. Essa é a Suzy Marx. Uma honra, senhora Montana, amava os seus livros quando pequena. A sua escrita não reflete isso. É verdade. Seus romances são tão elegantes e lacônicos. É admirável como são simples. Que bom que eu consegui ver. E por que não viria? Afinal, sou a primeira escritora que Bernie publicou. E não, não lhe faz mal. É, você é o cavalo mais lucrativo do estábulo. Se você se considera um cavalo, eu não vou te culpar. Não está um pouco tarde? Como você está? Como uma criança no meio de adultos. Só consigo ver bundões. Eu vou te anunciar agora e aí você pode ler alguns trechos do seu livro. Pode ser? O que você acha? Sim, pode ser. Peguei o mais caro que eu consegui achar. Ele vai perceber. Peguei. 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 cinza. Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. Nós não somos nada sem eles. Agora eu quero apresentar uma jovem escritora com a aura enigmática de uma rosa negra. Então é uma honra e um prazer anunciar que em alguns minutos nossa nova contratada Suzy Marx vai ler trechos do seu livro Quando Eu Estava Morta. Deem as boas-vindas a Suzy Marx. Quando Eu Estava Morta. Senhora Montana? Oh, Sr. Bongartner, o editor-chefe em pessoa. Corra. Que bom que é você. O que tem a dizer sobre os dois assassinatos baseados em seus livros, Sra. Montana? Muriel teria gostado de... Não é isso mesmo, não é? Houve dois assassinatos recentes que têm uma semelhança impressionante com as histórias dos seus romances. Como sabe disso? Eu sou proibida de comentar sobre eventos trágicos. Senhoras e senhores, eu vou pedir que possamos continuar com a leitura dos três. É verdade, não é? E que você recebeu mensagens pelo correio. Assassinatos baseados em seus livros. O que tem a dizer, Sra. Montana? E o que devo dizer? É horrível? E se sente lisonjeada com os crimes? O quê? E dizem que eu tenho uma imaginação mórbida. Por que acha que o assassino escolheu justamente os seus livros? Provavelmente porque tem bom gosto. E o que a polícia tem a dizer? Ah, por que não pergunta a eles? Se pudesse dizer algo ao assassino, o que seria? O que qualquer um diria? Que pare com isso, que se entregue. O assassino entrou em contato com você? Eu não quero falar mais nada. O que foi? Eu só lembrei de uma vez que eu estava viajando num trem com a minha mãe. Eu tinha dez ou onze anos. Pensando na sua mãe agora? Está tudo bem? Espera, é uma história muito boa. Ela foi comigo até o fim da linha. E depois eu tive que descer. Aí ela disse pra eu achar o caminho de casa sozinha. Radical, né? Doentio. E é nisso que você está pensando agora? É. O que foi? Vou falar uma coisa. Hã? Sua mãe é mais esperta do que você pensa, querido. Ela sabe tudo sobre a gente. E? Eu não estou nem aí. E aí? O anseio do faroleiro. O olho do salva-vidas. O olho do salva-vidas. Ainda acordada? E você? É, ainda estamos aqui. Você estava muito ansiosa. Toma um comprimido. Já tomei. Meu último. Quer vir tomar uma taça de vinho? Queria ver uns trechos do livro com você. Madô, pode ser amanhã. Foi um dia muito longo. Sua grande estrela ainda está aí? Tá. Manda um abraço pra ela. No final, quase fiquei com pena. Ela ficou vagando como um pula-pula vazio. Tá, tá bem. Eu não vejo a hora de ouvir as suas ideias. Tchau. Meu Deus. Que as debalizways? Será que vai se jog number? Em barulho, em leveio? Engage. Ouviência. Beleza. Muito. Quem é você? Me espera, por favor. Por favor, me espera. Me fala onde você vai. Mas quem é você? Quem é você? O que é você? Madeleine Montana E podemos presumir que em um grupo mais jovem de leitores que até agora não tinham ouvido falar dessa grande escritora austríaca, agora estão clamando pelos livros dela. Bom Gartner, você é demais! Feira de Viena, rata de biblioteca. Os jornais hoje cedo, o que é isso? Você chama isso de catástrofe, Rupert? É, sim, catástrofe não é exagero. O que ela está fazendo? Seus idiotas, seus imbecis. Achei que tinha mandado alguém para aquela apresentação. Uma policial nova estava lá. A velha falou demais. Espera, é um erro de principiante. Erro de principiante? Eu... Isso, de principiante. Isso não é desculpa. O que você está fazendo, hein? Eu estou de olho em você, entendeu? Eu estou de olho em você. Essas coisas acontecem. A gente não é guarda de trânsito. Obrigado por confiar em mim. A gente... Tá, tchau. Eu te contei tudo o que aconteceu. Perguntaram dos crimes para a Montana e ela já tinha ensaiado tudo. Falou para eles primeiro. Você devia ter impedido antes. É, mas... Tá, conta... Alô! Tá. Tá, tá bom. Tchau. A minha tarefa era acompanhar discretamente e não atirar para todo lado. Mado Montana. O nome dela é tão arrogante quanto ela. O nome verdadeiro é Madalena Sandberg. Mas Mado, ou Madeleine, soa muito bem. Liga para ela. Eu quero que ela venha aqui. Não precisa. Ela está vindo aí. Delegacia. Ei, preciso ir embora. Ah, não viu que sou deficiente? Com certeza pode esperar uns minutos. Elevador fora de serviço. Se é que os homicídios estão conectados... Eles estão. Você devia saber que o seu show só encorajou o criminoso. Eu só não acho... Eu não tô nem aí pra isso. Eu disse que não sabia onde... Você está se aproveitando desses crimes. Mas eu... Chega! Então, vamos com calma. Te pedimos claramente que fosse discreto e você não foi. Não entende? Eu só sei que fui à delegacia de polícia e fui ridicularizada. Um louco está matando pessoas e usando os meus romances e mandando parte dos corpos pra mim. É só uma questão de tempo até ele vir atrás de mim. Até vocês podem imaginar isso, não podem? É, podemos. Vão vigiar sua casa 24 horas por dia. Isso não vai assustar o culpado. Então? O que é isso? Algumas cartas bizarras dos fãs. Ameaças, comentários obscenos, etc. São todas anônimas, claro. Mas talvez tenha alguma pista aqui dentro. Morra, mado. Eu também trouxe a série inteira do Tanner pra vocês. Que, aliás, faz muito sucesso. Obrigado. Vamos começar a ler imediatamente. Pode tirar as digitais dela? Perdão, como? Exatamente. Suas e do seu filho. Vocês concordaram, por que ele não veio? Ele está no trabalho. Fale pra ele vir o mais rápido possível. Isso são... É. Eram pessoas de carne e osso. Não de papel. Pelo menos é como você imaginou. Isso é horrível. A gente inventa coisas assim, mas nunca imagina que alguém faria isso de verdade. Qualquer coisa que as pessoas inventam, alguém pode levar a cabo. Flor, as digitais. Tem que fazer isso na minha idade. Você e o seu filho tocaram nas páginas. E pra que não sejam suspeitos, nós temos que colher... Não tem outras digitais nelas? Deve ser um assassino em série. Ok. Tá bom. Até amanhã. Passa aqui. Tchau. Aquelas fotos. Como eu tiro imagens como aquelas da minha cabeça? E também. Tchau. 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 Ah... 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 Tânia estava no vestiário da piscina. Ele passou bálsamo no nariz para conter o cheiro de sangue. E apesar dos seus métodos de interrogação terem resultado em uma conta alta no dentista... Agora ele cuidava do seu bonsai, com o mundo ao redor esquecido. Um dos melhores policiais da cidade tinha se tornado um assassino frio. E aí E aí Oi, aqui é a detetive Senhora Montana. Ah... Estou lendo a sua série, Tânia e eu e eu achei... É, ela é muito realista. Eu só queria fazer umas perguntas. É, pessoalmente seria melhor. Tá. Tá bom, muito obrigada. Até, tchau. Ainda tá lendo essa porcaria? Tô. Ele é muito bom. Precisa de alguma coisa? Então, vou embora. Tchau. Alô, Mado Montana? Tchau. 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 Essas perguntas podem pintarem. Tchau. Tchau. Eu quero que eu escreva outro livro com ele. Ele quer sobre o que aconteceu? Ninguém vai fazer um romance comigo. Ninguém. Nunca mais. Madô? Eu fiquei duas horas sentada com um cafetão, duas prostitutas e três ex-presidiárias. A senhora Montana me mandou perguntar por que você fica tão bravo com ela. Eu o expus uns tempos atrás. Outros tempos, minha filha. Você é jovem demais pra entender. Ser um policial gay era... Desculpa. Significava ser excluído totalmente. Até estupradores eram mais respeitados. Desculpa. De verdade. Precisou de 30 anos pra dizer isso? Isso ferrou a minha vida. Para com isso, Madô. Lefty, mais um Blood Mary. Com mais vodka, por favor. Saindo. Quando vocês se conheceram? Eu tinha acabado de entrar pra polícia. Ela tava dirigindo. Tava brigando com o marido. Você tá maluca? Eu não bebi nada! Eu não tô a mínima! Para isso de dirigir! Não! Cuidado! Para com isso! Cuidado! Se dane! O filho dela ficou três meses no hospital. Fratura craniana, etc. Uma pena. Nossa! É um milagre ele ter sobrevivido. É um milagre ele ter sobrevivido. Se eu não estivesse lá... Provavelmente ele não teria. Uma vizinha tava cuidando do menino. Perdeu de vista um minuto. E aí aconteceu o acidente. Sua memória é hermosa. Fiz boca a boca nele por mais de quinze minutos. Hum... Isso é só uma parte da tragédia. A noite, enquanto o filho tava sendo operado pela terceira vez, o marido dela atirou em si mesmo. Minha nossa, coitada dela. Acha que é por isso que ela escreve histórias sangrentas? Mais uma, por favor, Lefty. Tá. Aqui está. Pega. Obrigado. É um prazer. Meus queridos, que bom ver vocês dois de novo. Eu vou chorar mesmo, de verdade. Tchau. Tchau, tchau. Amém. BUNNY! BUNNY! E aí? Tá de ressaca? Engraçadinho. O que temos? O que temos? Só sei que ele morreu antes que pudesse dizer uma palavra. Obrigada pela descrição detalhada. Ah, imagina. Eu vou ser a próxima, Robert. O que acontece no romance antes e depois do editor morrer? Não lembro. Eu teria que checar. Qual foi a página mesmo? Página 126. A gente tá no local. E aí? É, tem pistas por todos os lados. Tem bastante coisa. Sim, sim. Acho que o dia inteiro aqui. Mais ou menos. A última ligação foi às 22h40. Eu chequei o número. É de um telefone público do hospital. Mas ele não levou o celular. Ele quer mostrar que é inteligente. Precisa disso. Como você tá? Acho que vai ser a próxima. Cada vez mais perto da casa. Mas o filho dela seria a vítima primeiro. Não é? Por favor. Klaus, vamos. O que foi? O que foi? Tempinho. Tens. Uns... 126 Oh, meu Deus Eu não sei o que está Oh, meu Deus 126 Espera um pouco Tem um coração em um dos romances da Montana Dois homicídios em duas horas Isso não é bom No romance, a mulher que está traindo o marido Tem a garganta cortada por uma daga exótica Eu ainda não acabei o livro, mas... A garganta foi cortada com força bruta Talvez até as vértebras Não sei dizer com certeza agora Marie Stein nasceu em 1983 Em Cluster Neuberg E existe uma casa de Leilão Stein Desculpe, senhor Stein Mas eu preciso te perguntar Onde estava essa manhã entre oito e meia e nove? Em casa Fui trabalhar às dez Só voltei de Salzburgo ontem, tarde da noite Eu queria ver uma sala de jantar de arte no vô Quando sua esposa saiu de casa? Com certeza antes das oito Ela corre três vezes por semana Sozinha? Que filho da mãe Quem fez isso? Oliver Eu vi você na televisão E está nos jornais também Parabéns Isso não importa agora Para mim importa Duas pessoas falaram disso comigo hoje As páginas que mandaram para mim Vieram dos livros que estão na estante da minha casa Você mandou para si mesma? Isso não tem graça Você informou isso para a polícia? Não Você já foi tirar as digitais? Oliver O que? Depois do crime Ele estava tão faminto Que foi até a loja do posto de gasolina mais próximo Ele comprou um enrolado de presunto Que mordeu quando ainda estava na loja Olá Departamento criminal Eu preciso ver a câmera aqui do seu circuito interno Está bem Vem comigo Oliver O que foi? Oliver, por favor Está com medo de ter sido eu? Para com isso Pode me perguntar Pergunta logo Para com isso Pelo amor de Deus Não se afasta de mim como sempre Pelo menos uma vez Fala comigo Que inferno Que droga É ele Nossa, ele foi tão educado Olha, você sempre quis que eu fosse especial Agora isso não é suficiente para você, mãe Olha Como eles morreriam se não fosse por mim, hã? O que foi? Eu preciso doar Eu estou tonta Ele jogou a arma do crime Um cris Um punhal malaio tradicional Em um recipiente cheio de óleo Usado ao lado do lava jato Ah, meu Deus Ah, meu Deus Traga felicidade quando entrar Ele jogou aобщa Não tem ninguém. Chama a polícia. Entendido. Não tem ninguém, mas dá uma olhada no porão. Obrigado. A tragédia de uma mãe que atropela o próprio filho. Que porcaria. Eu nem lembro da última vez que a gente esteve aqui. Faz 30 anos. Que bom. Que bom. Viajar uma parte do caminho juntos de novo. Você pode dirigir um pouco? Uhum. T junho de novo. T junho de novo. Começou a perseguição. Delegacia sob vigilância a aeroportos informados. Já temos permissão para monitorar ligações? Nenhum deles fez nenhuma ligação ainda. Eu devia ter ficado de olho nele. Pisei na bola. É que você conhecia ele desde pequeno. Imagina só ter que atirar nele. E você já salvou a vida dele um dia. Se eu tivesse que atirar, atirava. Mesmo trabalhando em lugares diferentes, ainda somos uma equipe. Ou não? Mesmo que eu tenha encontrado a água da água. Meina a água da água. Mesmo que eu tenha encontrado a água. Mas não são muito bem. E os dentistas transformam a água. Você já está me deixando. Mesmo que eu tenha encontrado o meu dia. Ou seja, eu não me deixo. As persianas, fecha! Não olhe assim! Vai! Talvez ele tenha perdido a capacidade de confiar nas pessoas Depois que a própria mãe atropelou ele Ou o lobo frontal ficou danificado de alguma forma E não tem autocontrole Não me importa o porquê, os especialistas cuidam disso Me desculpa, foi mal, eu achei que ajudaria a saber o que motiva Jessen O que motiva alguém? Eu vou pedir ajuda Eu vou pedir ajuda Vou pedir ajuda Onde está o revólver do papai? Você não costuma cozinhar bem, mas você tem uma coisa que você sabe fazer, a panqueca, tão fantásticas. Mãe, por favor, estou comendo. Por que, Oliver? Por que, por que, por que? Por que tudo tem que ter uma explicação? Era um jogo. Um jogo? Por que, por que, por que? Agora a gente vai brincar. Não quer esperar ajuda? Roleta russa. Você sabe como é, né? Então... Eu primeiro, tá? Sua vez. Faz exatamente o que eu mandar, ok? Tá. Vamos. Como não? Você tem que jogar. Eu não posso jogar a roleta russa sozinho. Vamos. Por favor. Joga! Ah! Mãe, se você não jogar, eu jogo por você. Ah, não! Não! Você viu? Não tem graça se você mesmo não atirar. Você mesma tem que atirar. Olha. Ah! Não! Não! Vá em frente, anda. Sua vez. Eu vou girar o tambor. Não. Vá em frente. Atira. Ótimo. É assim que se faz. Precisa girar o tambor. Fica calma, fica calma. Fica calma, fica calma. Que isso, mamãe? Você está fazendo bem. É só girar o tambor. Eu não vou olhar. Vai, vai, vai. Ah. Vai. Ah! 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 A arma não está carregada. Ah! 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 Droga! 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 Vão em frente! Atirem, seus babacas! Arma! Lague as armas agora! Atirem em mim! Atira! Não está carregada! Atira! Sai daqui! Atire! Atire logo, droga! Atire! Atire! Vendo isso, o urso assustou-se de veras. Voltou sobre os calcanhares e desatou a fugir. Nosso pequeno alfaiate prosseguiu. Tranquilamente, no caminho rumo à igreja, casou-se com a princesa. E viveu com ela muitos anos, alegre como a mandorinha. Calcanhares e desatou-se com auspense com a札ena. Também le Foi muito ruim? É como se a porta para o mundo estivesse fechando. O que vou fazer agora, Rupert? Volta a escrever, Mado. Você sabe como. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL